Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer prata com facção e um pá de um jeito seguro. Muito seguro. Mas antes de mais nada, se inscreva aí no meu canal. E você quer um motivo pra se inscrever no meu canal? Eu sei jogar esse jogo aqui, galera. Já jogo esse jogo aqui, ó, há muito tempo. E eu sei como fazer prata, eu sei como fazer PVP. Eu tenho vários vídeos aí de PVP, de tutorial de várias builds pra você. Então se inscreva aí e dá uma olhada no meu conteúdo que você vai achar muita coisa aí legal. Então, galera, voltando aqui pra uma forma maneira... Uma maneira segura de conseguir fazer prata e upar sua facção, seu ranking na facção. É fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ó, até o momento eu já fiz 7 mil pontos de facção. E o que que eu estou fazendo? Eu nem tô em PT, tá, galera? Eu não tô em PT, nada disso. Mas o que eu tô fazendo é o seguinte. Eu coloquei um set baratinho aqui. Um peito que dá Reflete em área. Um cajado de Hillenature. Que dá Rio em área. E tem um segredinho que eu vou mostrar pra vocês já já. Um segredinho que vai deixar você ficar safe, mano. Você não vai morrer. Cara, você vai conseguir farmar muito pontos de facção nos horários do bandido. A única coisa que você vai precisar fazer é ficar atento nos horários do bandido. Eu já já mostro pra você que segredinho é esse. E olha o que que eu vou fazer, ó. Eu desmontei aqui, ó. Troquei minha montaria pra um urso. Aquele urso que dá buff, tá, galera? E o que que eu vou fazer, ó. Eu vou jogar uma Hill pra minha PT. Vou botar um escudo aqui em área, ó. Pronto. Já ajudei a minha PT. Agora eu vou montar no meu urso. Vou montar no meu urso, ó. E vou ficar montadão no meu urso. Quando a skill do meu urso chegar, eu vou dar uma defesa aqui pra ajudar a minha PT. Mas dessa vez aqui nem vai precisar. Tô usando uma capa de Forte Sterling. O que se ele aparecer uma outra PT aqui, dá um engage rápido no tom do stun, eu consigo sair. E pra derrubar esse urso aqui tem que ser muito forte. E simplesmente eu fico montado no urso. Acabou, mano. Quando a minha skill de urso de defesa fica aqui liberada, eu simplesmente vou e buffa a minha PT pra ele ganhar e defesa diminuir o ataque do mob, tá? Eu aconselho de você trazer uma garra ligeira, uma montaria um pouco mais rápida pra vocês se locomoverem de outpost pra outpost, tá bom? É, por exemplo, porque se você ficar só com o urso, você vai ficar muito lento. Então, traga no mínimo uma garra ligeira pra você trocar isso. Quando você trocar de outpost, tá bom? Pra você andar de um mapa pro outro, pra você não ficar pra trás se perder da blob, tá bom? Mas olha aqui, ó. Cheguei. Desmontei. Montei no meu urso. Ó, vou mandar meu urso aqui, ó. Montei. Tô esperando a skill carregar. Pronto, deixo que em área do urso aqui, ó. Já ajudei a minha PT, vou ganhar o ponto da facção do outpost, tá? Aí se eu quiser aqui, ó, vou montar safe aqui, ó. Eu mando uma cura lá no meio, mando um cleanse, monto de novo. Tô montado, tô safe. Pode chegar aqui quem for pra matar a gente. Eles não vão me desmontar, eu não vou morrer. Tô com um set aqui que vale aqui 250k, mais ou menos 200k. É, eu tô com um husk aqui porque eu trouxe, porque eu perdi o horário do bandido. Tentei desir o mate rápido possível, tá bom? É, mas você pode trazer só uma garra ligeira e um urso desse que custa 800, 700k, tá bom? Eu vou fazer aqui até onde dá, vou ver qual colocação a gente vai pegar. E no final eu volto aqui pra mostrar pra vocês quantos pontos de facção eu vou fazer. Só nessa brincadeirinha aqui, ó. Ainda tem 43 minutos de evento e eu já já volto com vocês. Fala aí, galera. Terminou aqui o evento. Vamos ver qual colocação a gente ficou. 18 mil pontos. E é, ficamos em primeiro lugar, mano. 18 mil pontos de facção. O total aí eu fiz 38 mil pontos, mano. Não morri. Naquele esquemazinho lá que eu mostrei pra vocês, ó. O urso tá aqui. Mas pra você que liga que quer upar sua facção, escolha uma facção que é vitoriosa, que sempre luta pelos primeiros lugares, como Forte Sterling, é, Bridgewatch, né? São as facções onde tem umas guildas muito boas que lutam bem pra você sempre lutar pelo primeiro lugar. Isso aí é muito importante. Agora vamos ver quanto que isso aqui deu de prata, né, galera? É, 38 pontos. Eu sei que o coração tá bem barato hoje em dia. Mas, assim, em 50 minutos, 45 minutos de evento, eu consegui fazer 38 mil pontos, upei a facção, não morri. Entendeu? Então, é uma parada bem divertida. Simplesmente você monta no urso, fica montado no urso, dá o buff do urso no pessoal. Desmonta às vezes, joga uma rile lá no meio, monta de novo, você vai ficar super safe. Super tranquilão. Tá bom? Vamos ver aqui quanto que deu de coração. E, galera, não se esqueça de deixar o seu like aí, deixar nos comentários e se inscrever no meu canal. Pra me dar aquela ajuda, né? Então, bora lá. Vamos ver quanto de coração aqui que vai dar. Deu 12 corações. Sobrou 2k ali. Beleza. Ah, vamos ver quanto que vai dar. Deixa eu guardar o urso aqui. Deu bem pouco, né? Coração tá muito barato, realmente. Ah, e 468k, mas... Foi bem barato, mas... É, upei a facção, peguei primeiro lugar, de Forte Sterling, no ataque do bandido. Não morri, entendeu? E o meu rank aqui aumentou bastante, liberei 2 baús. É... Você vê, o meu rank era... No começo do evento, eu era, sei lá, eu acho que é guarda, sei lá, uma porra dessa. Eu prendo 3 níveis aí. É só uma coisa aqui mais pra vocês. Pra vocês ficarem ligados como é que é. Até que vocês aí vão vendo, né? Como que funciona a facção, né? Zvz, etc. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí nos comentários. É isso aí. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!